Confira nesse vídeo todas as novelas que a atriz Juliana Paiva fez até hoje. Seu nome completo é Juliana Paiva dos Santos. Ela nasceu no Rio de Janeiro, no dia 28 de março de 1993. Atualmente ela tem 30 anos. A atriz é filha da arquiteta e empresária Maria Cristina Paiva e de Gilmar dos Santos, que faleceu aos 64 anos, em 2019 vítima de um infarte fulminante. Antes da carreira de atriz, Juliana se dedicava às passarelas e sessões de fotos, desde os 9 anos. Durante sua pré-adolescência, o pai de Juliana foi transferido para a cidade de Fortaleza, Ceará. E foi na capital do Ceará que ela começou a fazer teatro amador, aos 11 anos. E seu primeiro trabalho na televisão foi na Rede Globo, na novela Viver a Vida, em 2009, em que fez uma breve participação como a modelo diva. No mesmo ano participou da novela Cama de Gato, onde viveu a personagem de Beto. E daí se firmou na carreira de atriz fazendo outras novelas. Juliana trabalhou interruptamente na televisão durante 13 anos, que teve contrato fixo com a Globo. Sua última novela foi em Salve-se Quem Poder, em 2020, que acabou afetada pelo auge da pandemia do Covid-19. Daí, então, seu contrato na Globo foi encerrado. Segundo a atriz, a decisão foi tomada de comum acordo. E ela passará a trabalhar apenas por obra. E tudo indica que ela está sendo visada para fazer uma participação na novela Terra e Paixão. A atriz namora atualmente com o empresário e arquiteto Danilo Partesani, desde setembro do ano passado. Mas a atriz mantinha sigilo sobre o seu relacionamento. E aí, pessoal, se vocês curtem o trabalho dessa atriz, então deixa nos comentários qual foi a novela em que ela fez o melhor personagem. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal. E vamos agora relembrar todas as novelas que ela fez. E sua primeira experiência em novela foi em Viver a Vida, em 2009, na Globo, no personagem da modelo Diva. E em 2009, ela participou da novela Cama de Gato, no personagem de Betty. Em 2010, ela participou da novela Tititi, no personagem da Valkyria Val. Em 2012, na novela Cheia de Charme, ela fez o personagem de Camila. E em 2012 a 2013, ela fez Malhação, no personagem de Fatinha. E em 2013, na novela Além do Horizonte, ela fez o personagem de Alice Barcelos. Em 2014, ela participou da Dança dos Famosos. Em 2014, ela fez a segunda fase de Malhação, no personagem de Fatinha. Em 2015, na novela Totalmente Demais, ela fez o personagem de Sandra Regina. E em 2016, na série da Globo Play, Totalmente Sem Noção Demais, ela fez a Cassandra. Em 2017, na novela Força do Querer, ela fez o personagem de Simone. Em 2018, na novela O Tempo Não Para, ela fez o personagem de Marocas. E de 2020 a 2021, por enquanto, sua última novela Salve-se Quem Puder, no personagem de Luna Fortado. E aí, pessoal, vocês gostaram de relembrar as novelas que a Juliana Paiva fez até hoje? Então, assista os vídeos que estão sendo indicados no final deste vídeo. Com certeza, você vai gostar de saber sobre outras atrizes e atores. E também ficar sabendo um pouquinho mais sobre a vida de cada um. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.